Continuar nosso Dark Souls E é claro, bom dia a todos aí que estão no Lurk, no Kundo Vocês todos são bem-vindos Ah é né, eu parei nessa área aqui Não sei se eu quero muito ir nela Vamos experimentar ela mais um pouco né Tipo, acabei de abrir ela Tá suça Bora lá, Jerônimo Ah, eu tinha perdido umas almas né Eu tô, na real Eu preciso farmar pra upar um nível, não um nível Não, vários níveis Isso aqui é loucura minha né Porque eu tenho água em 4 caras ao mesmo tempo Será que se eu puxar eles pros lobos, eu vou fazer o teste Os lobos dão água neles, eles dão água no lobo Todo mundo fica Na real, eu caio aqui né Nossa, tipo Nossa, dá toda essa animação de queda e tal Eu caí dali até aqui Ah, então dá pra ignorar Essa galera e vim direto pros lobos O que é ótimo Por que você tá segurando com uma mão só, velho? Resposta Porque ele é bobo Ok, mato os outros lobos ali O ideal seria Puxar no agro Não, não é agro não É Eita, agora que eu vi que minha vida tá Quase nas últimas Ah, tem mais, é Será que é infinito esses uivos? Não, não, não Pois é, os caras olhando lá de cima, tipo Como se eles não fossem uma Um pulinho ali, já era Os caras, nossa, perdemos eles Perdemos ele Como vamos Persegui-lo, é impossível Acho bom que os lobos Vêm assim Das árvores, né Ah Não, não Vamos lá. Ah, que tanto de lobo. É, eu vou descer já direto com o machado. O problema da espada é que ela é muito... demora muito pra... bater com ela. Fundo da pintura de Ariandel. Nossa, eu fui bater uma poeira aqui de um negócio, mas meu nariz tá... irritado. Ó, os lobinhos na verdade tão ali, ó. Olha, que safado. Tem uma árvore de fogo aqui. Cara, só que eu tinha molhado essa árvore antes, eu tinha jurado que era puro... coincidência que ela parecia um... ser humano. Ai, 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 quantos foguinhos? Não batam na árvore. Engraçado, né? Vou, vou, vou... Vou ir direto agora. Aí, de repente, parece um inimigo novo, parece um negócio diferente. Joguei há cinco segundos o negócio e já... Essa árvore aqui, ó. Essa árvore aqui, ó. Ah, essa aqui não dá, ó. Ah, essa aqui dá, ó. Ah, que engraçado o negocinho que caiu junto comigo. Ah, tem duas árvores, ó. Que safado. Nossa, tem muitas árvores, na verdade. Aí, tem uma área inteira pra cá. Ah, não. Ok. Por isso que o Ricardo Salles tava derrubando a Amazônia. Árvores são ruins. Tá confirmado aqui, galera. Vocês ouviram aqui primeiro. Árvores são ruins. Tá, vai esquecer essas árvores direto no... Vou só nos lobos ali, porque eu quero matar aquele lobão. Depois, pelo menos, eu sei que a gente pode explorar pra lá. E deve dar uma... Uma areazinha interessante. Ah, nesse, deixa eu rever meus anéis. Tchau, tchau. 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 Ela me deu Tem mais um monte de gente ali Ela me deu um monte de alma Tá, agora Não tem lobo extra Eu acho Pode simplesmente Não, tem sim Ah, tem um ali, desgraça É só nós, amigo É só nós agora Agora que eu vi que eu não fiz quase nada de dano nele Tchau Tchau O que é isso? 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 Mano! O que é isso? Três são de ataque à distância. Venábulo, venábulo de seguidor. Venábulo. Lança leve usado pelos seguidores de Farron, balanceada para arremessar. A gente consegue finalizar a DLC de uma vez, nessa live só. Sinto que seria legal a gente vir para a DLC com a... A resposta é que não vale a pena voltar com essas árvores porque... Eu tenho só um frasco de Estus. Arma congelada. Bom dia, Token. Live surpresa é live um pouquinho mais cedo hoje porque já é sexta. Aí eu estou... Aí como eu vou traduzir... Beginning after the end... Aí eu abri um pouco mais para poder jogar. Por sinal, a tradução, galera, é... Duas da tarde. E aí, CPV Amad, bom dia. Não lembro se a parte do game é DLC? Sim, é DLC. É a DLC Ashes of Ariandel, se não me engano. Cinzas de Ariandel. E aí, isso aqui está parecendo uma mini arena ou... Não. Tomara que eu tenha que voltar aqui depois. Voltar por aqui depois. Antes era lobo, depois árvore que está com fogo, por último agora aparece o Edson Egipte. Então, mano. Bizarra essas moscas gigantes. Eu espero que ali tenha algum tipo de... De save para mim. E aquele momento que... Tá, eu não vou cair aí porque eu estou... Se eu cair, eu tenho que voltar lá atrás, né? Então, como eu acho que ali tem uma... Deve ter uma... Uma fogueira. É, e eu estou no mundo dentro da pintura. Exatamente. Deve ter uma fogueira... Em Medina 1, 2, 3? Bem-vindo. Ah, temos ali um... Mas bem que ele parece um NPC, né? Aconte aí, amigo. Já falo com você, tá? Fica de boa. Sem estresse. Você parece que você está deslizada. Não tem as bellas. E ainda você está deslizando na pintura. Não importa. Se você perdeu seu caminho, as palavras da senhora Frieda vão te guiar. Agora, vá dentro, mostre respeito e escuta-se. O que está mantendo? Mostre respeito. O que está... Mostre respeito. Moço, só aguarda um segundo. Eu já venho falar com você. Primeiro... Eu sempre podia falar com ela também antes. Não faz diferença. Mas vamos... Ali? Eu quero cair... É, já estou vendo uma escada ali, né? Estou vendo outra escada ali. Eu não vejo um jeito de subir. Eu queria subir. É um forte do outro lado ali. Ah, eu estou achando que ali é onde eu tenho que ir. Então, vou conversar com ela. Eu quero ir. Aprendida é o mundo do Ariança. I am Frida I have long stood beside our blessed father And the rest of the forlorn But forlorn thou seemest not Ashen one I know not the missteps which led thee to this painted world But thy duty is all And thy duty lieth elsewhere Return from whence thou camest I presume it visible to thee The bonfire here in this room A meek and faded thing But will guide thee nonetheless Ah yes There is a thing thou shouldst by rights possess Ours is a chance encounter to be sure But perhaps it was meant to be Let this be a remembrance of this cold world A thing to help thee bear thy duty Now thou's to place in that world And that alone is cause to rejoice Now thou's And that alone is cause you do To be aочему Tá, tem uma cultura gigante Quer dizer, canvas gigante. Fala canvas em português. Canvas mesmo ou destruir todos os equipamentos e ferramentas de pintura da coitada? Valeu, for. Valeu por seguir. Bem-vindo aí. Boa tarde. Já passou do meio-dia? Já passou do meio-dia, então é tarde. Ah, tem uma porta aqui, ó. Eu não consigo acessar, aparentemente. Ok. Então, pelo jeito, pelo menos o que o jogo quer, é que eu realmente vá pra lá. Então, tem que descer ali. Só que eu queria acessar. Parte alto ali. Valeu. Valeu. Onde está a escada? Ah, que sacanagem A escada tá de lá, ó A escada é pra subir e voltar por ali Ok, né? Fragmento grande de titanita Meu cara tá doidão ali Ah, aqui não tem volta, né? Tá nisso, essa semana, dia 2 Vai ter as promos de Brogue Light e Souls Like, pelo jeito Então, assim A DLC do Dark Souls 3 O Dark Souls 1 Remastered Muito potencial pra coisa boa Não, não tem volta O Zé Lutinho dentro de mim quer muito pegar aquele item ali, mas por isso vou ter que pegar ele pulando pelo lado de lá. Susto. Ah. 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 O que é isso? 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 Os U negotiators O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, eu vou trocar de armadura Pra armadura Norte Mas então, Chirisga O Rogue Legacy 2 Tava bem legal quando eu testei no Early Access Qualizou nessa semana Ainda não tive a oportunidade de gostar ele não Então, uma porrada dessa aqui Uma porrada pros bichos mais leves Óxico Ó, na verdade isso aqui não é veneno normalzinho não É Foi errado, deixa eu só pegar minhas almas que eu acho que eu vou morrer aqui Nossa, mas aonde tá? É É, esse tóxico é a... Vou dar uma escarlate Porque... Olha a velocidade que isso tira a minha vida, velho E aí E aí E aí E aí Quando o Metal virou um Soulslike, eu não virei um Soulslike, né? Eu espero que... Eu não mate as pessoas repetidamente, mas eu tenho jogado muito Soulslike ultimamente, porque o Elden Ring me abriu essa... Janela de... Hum, vamos dar uma chance para ele. Será que eu vou jogar Dark Souls 1 e 2? Tem a possibilidade, honestamente. Mas semana que vem vai estar em promoção. Se tiver promoção, o Dark Souls 1 Remastered por um preço decente e o Dark Souls 2 eu já tenho. O Elden, todos aqueles que não dava uma chance de começar a dar para a série. Então, eu já tinha jogado um jogo da... Não da série, né? Mas da empresa. Era o século, porque eu tinha gostado muito, porque eu curto jogo com combate de time. Jogo de time no geral, né? Só que os Dark Souls especificamente eu não tinha jogado antes, porque quando eu testei eu achei a câmera muito suada. Mas o Dark Souls 6 é bem mais moderninho nesse sentido. E aí... Talvez... Tendo que jogar Dark Souls 3, aí abro espaço para Dark Souls 1 e 2. Mas... Definitivamente, o Elden Ring foi a minha porta de entrada aí, para, tipo, falar assim... Tá, vamos dar uma chance de verdade. Eu século, por mais que eu tinha gostado antes, eu tinha jogado o quê? Cinco horas? Então, o Dark Souls 1, a câmera é... Ó, quando eu estou parado aqui, a câmera está bem em cima de mim, tá vendo? A sensação que eu tive quando eu joguei Dark Souls 1 por dez minutos há sete anos atrás... Nem estudo, mas enfim... Foi que a câmera, quando eu movia, ela, tipo... Em todo o tempo ela ficava nessa distância aqui do personagem, entendeu? Então eu não tinha visão muito da... Talvez porque há cinco anos atrás eu não tinha muitos... Não tinha jogado muitos jogos de... É, esse martelo... Esse dá... Ele dá um dano... Opa! Estou dando legal nesse cara. Ele me interrompe, né, também. O Dark Souls é muito bom. Será? Assim... Claro. Novamente pra época e tal, mas será que ele vai... Sustentar... O Metal de 2022? O Metal crítico de 2022? Porque, por exemplo, Demon's Souls eu joguei... É... Gostei e tal, mas... Eu joguei a versão... Remasterizada de... Remake, na real... De... Play 5. Então assim... A gameplay é muito datada. Não muito datada, mas tipo assim... Você vê que é... É apenas a fundação, sabe? A casa não tinha decoração nenhuma, tava só lá as paredes. E as janelas e a porta não tinha. Ficava aberta, abrindo vento. Você falava assim... Poxa, mas podia ter uma casa melhorzinha. Ahm... Mas a fundação, o básico da casa, tava lá, né? Só que... Se eu fosse jogar o Demon's Souls... É... Original... Sem ser Remake... Eu acho que eu... Repararia mais... Não repararia mais, mas eu ficaria mais assim... Hum... Tá... Eu ficaria... Menos... Hum... Tolerante... De... A Game 3 da Tato fez. O dia que o Dark Souls 1 é trava a câmera do inimigo. Mas... O problema não é a câmera... Não é o movimento da câmera. É a distância da câmera pro ombro. Põe mais... Nossa, realmente. Bem diferente. Bem diferente. É, ficou bem mais caro. Ainda... Não, não ficou muito mais caro do que antes. Mais tipo assim... Que a... Que ontem, entendeu? Legal. Vamos ver que depois tomar uns dois banhos aí. Com homenagem bonita de Zef Pony Hawk Prosketson. Falei, uai. Lançaram algum outro remoto do Tony Hawk? Ah... Estudação de ação com pintura pros novos. Estudação decente. Então, aí o Dark Souls dá uma melhorada e tal. O negócio é... Eu não joguei Dark Souls 1. Então o negócio é... Se a gameplay vai ser datada. Porque o Demon's Souls... Tipo... A gente jogou aquilo. Todos os bosses são super... Não fracos, mas... É... Simples. Deixa eu ver, velho. O que? O que? O que? O que? O que? Esse jogo dá uma definição diferente do senta na minha cara. Ricardo Salles? O que é Ricardo Salles mesmo? Eu lembro que vocês falaram alguma coisa de Ricardo Salles nas últimas lives. Ah... Barry Grylls. Não sei quem é. O uso de drogas pra ver dentro da pintura e agora skate. Mas assim... Vou testar... Provavelmente devo querer testar Dark Souls semana que vem. Essa semana agora. Porque vai estar em promoção. Aí o Dark Souls 1 Remastered. Por ser Remastered eu vou jogar. E aí o Dark Souls 2 eu abri esses dias. O gráfico é muito feio. E... Não é muito feio, mas assim... Você vê que a parada é meio datada. Talvez tenha mod de melhorar. Duvido muito porque o Dark Souls 2 é bem assim... Ovelha Negra da família. Todo mundo mimimi e odeia ele. Mas eu imagino que vai ser decente também. Agora... Não curti muito Dark Souls 2. Pois é. Tipo... Muita gente... Tem essa, né? De não ter curtido muito Dark Souls 2. Mas... Eu vou... Se eu realmente for jogar o Dark Souls 1... É... Eu vou dar uma olhada e... Olhar com calma. Talvez jogar Dark Souls 2. E eu vou olhar com... Com um pouquinho de... Com um olhar crítico. Tentar ser um pouco mais... Imparcial. Da mesma forma que eu... Eu acho que eu sou. Quase sempre. Mas... Ainda mais vindo da perspectiva de alguém que não... Jogou primeiro Dark Souls 1 e bora ver o Dark Souls 2. Em 1995... Pois é, mano. E... Em 1995... Pois é, mano. Pois é, mano. E... E... É que negócio... O ataque é difícil... É fácil de desviar. Então tá vindo coisa... Ruim aí. Pagamento grande de dinheiro. Cara, esse... Esse machado ele é doidão, mas ele é muito bom. Assim... É pesado pra cacete. Demora atacar, mas... Mas o que você não curtiu muito em Dark Souls 2, ô Daniel? Eu tava falando do boss fácil. Eu tava falando que Demon Souls... Todos os bosses são... Não necessariamente fáceis, mas simples. São fáceis, mas assim... É... São bosses que não tem, assim, muito desafio porque... Tem três ataques... Duas variações... Eu acho que... Ah... Oh... Finalmente... Você veio... Oh, maravilhoso Ash... Diga-nos nosso desejo... O mundo... Diga-nos... Deja-nos... Aqui... Que os contos são verdadeiros... E durha-nos ampliado... Olhe o mundo... Minha senhora deve ver a flame... Eso égrame... E você só pode mostrá-la... Você é... Ass... É... Onde você conhece... Não é o fogo que você encontrou... Isso é? Não é... Talvez... Você talvez veja... O fogo que aflige... Nos míos... Mas aquela que me enganou o bom pai, e me enganou a flama, depois que todos tínhamos nossas mentes, também. Então, por favor, nos dê um desejo. Faça os contos verdadeiros, e fecha essa mundo. Minha senhora tem que ver a flama, e você só tem que mostrar a ela. Oh, eu sou tão como... como elas. Ah, então, será que essa senhora é aquela lá que eu já vi? Eu tenho que aparecer lá... Uma brasa. Será que é uma outra lade? Falta desse... Dessa massa aqui, é um fato de que tem que ficar... Com esse gelinho saindo dela, trabalhando a minha visão. Tem um monte, monte de recheio, tipo, Dark Souls 2, até que é uma RTX. Deve ter que voltar aqui de novo. Sério, esse efeito, tá me incomodando muito. Pro décimo remaster, não sei se vai precisar, né? O gráfico sendo decente, pra mim, tá bom. Provavelmente o gráfico vai ser no nível Dark Souls 3, né? Nada. Tchau. Olha lá. Ah. 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 Metal Titãs e demônios e dragões. Porta de madeira, existe. Metal. Poxa, eu não consigo destruir essa porta. Não consigo abrir essa porta. Não consigo abrir essa porta, não consigo abrir essa porta. Os bosses são fáceis Será que você também não tá sofrendo da mesma coisa que eu Ah, jogou Dark Souls 1 E no Dark Souls 1 você teve dificuldade Porque é a primeira vez que tá jogando Porque era novidade Mas os bosses do Dark Souls 1 também são fáceis E aí você chegou no Dark Souls 2 Como você já tinha um pouco mais de experiência Aí você pode ver que realmente Não é fácil, mas simples Que da hora isso aqui Tá macetando claro aí É assim que você tem que viver, John? Eu queria 8 mil almas dá pra upar um nível de inteligência Eu acho que se eu realmente for querer usar essa Essa massa, né? Seria bom a gente upar um tiquinho de vitalidade a mais também Porém que eu joguei o 3 Achei o boss mais difícil no 2 Então, mas aí é a questão de evolução, entendeu? Porque igual, meu comentário sobre o Dark ou o Demon's Souls Os bosses são simples demais Porque é o primeiro jogo deles Dark Souls é o segundo jogo deles E aí talvez O Dark Souls 1 Ah, merda Mas tudo é conjectura minha, né? Eu vou jogar e realmente julgar pra ver se Se eu ainda tenho essa opinião Porque eu não tenho essa opinião Porque eu não joguei Porque os bosses do 3 Eles são bem similares aos bosses do Elden Ring Na minha opinião Que eu vi aqui Não Todos, claro, né? Eles têm múltiplas fases Eles têm Não só múltiplas fases Mas eles têm combos variáveis dentro da mesma fase Que são adaptáveis ao jeito que você tá Tipo, a distância e tal Não é no nível do Margit Não encontrei nenhum no nível do Margit ainda Mas é mais ou menos nesse rumo Bem-vindo a falar Muito bem Então, Toph Hickman Falta o Jorg Começa a plodermar em séculos Mais recentes teorias Os melhores gamers Com mais tecnologia Vou ter que criar bosses mais difíceis Em tecnologia Eu diria experiência Com a melhor Vai estranhar Chegar nos bosses Primeiros gamers Gerais no exterior Sim, então Retreatando Às escrituras Além da caixa de fogo Deixem-os Assumem-os Quinze mil Para upar um nível Deixem-os Deixem-os Da novel Para quando saiu Ai, droga Tem outra coisa também Eu esqueci de logar No Patreon Deixem-os 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 Lembrando, galera, Duas da tarde, mais ou menos, deve sair o capítulo novo de The Beginning After The End. Como é que eu podia ter ido lá pra capela logo? Assim, ir pra capela estando abraseirado, né? Tô achando que eu vou vender a maioria desses braseiros e ganhar uns dinheiros. Vê? E aí, Chida! Bem-vindo! E aí, Chida! 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 Tá no ponto. Inventar de comer alguma coisa, né? Ixi, na real eu tenho que inventar de ver o chat também. O Discord tá na frente. Outra coisa que eu tenho que inventar é fazer a barba. Negócio de limpar, chama-me, né? Que específico. Tranquilo, e te dá? E, Lynx Paulo, boa tarde, bem-vindo. Como vão os Lynx? Oh, eu tenho... E, mesmo por isso? Não, não. E aí Quatro marteladas Quatro machadadas Quero dizer Ah mano, outra vez o desgramado E agora junto com os dois lados de cima E aí Ah 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 jogo King Arthur lá. Gostei bastante. Tanto que eu vou, provavelmente, fazer mais uma live dele na segunda, terça. Na semana que vem. Algum dia. Inclusive, eu tenho que publicar o vídeo no canal 2 ou no canal 1. Pra chamar a galera, né? Nossa, eu já tô com 3 frascos só. Tchau, tchau. Ele desce lá de cima? É, né? Ah, não. Ele tá ali embaixo. Ah, e ele mata a galera também. Por isso que... Mas lá em cima tem outro, doidão. Ah! 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 Você não tem um jeito. Ixi, pior que vai ficar do lado do outro carinha aqui. Não rola pra mim. Depois eu te mato, meu amigo. Não se preocupe. Só a hora vai chegar. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Ah, você é outro desse? Tchau. 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 de ontem, por exemplo, não. Não pegou o jogo até agora. Tá, é criado. Clique, hein, galera da Trovo. Pra poder participar do sorteio. Eu quero subir ali, porque tem um item do outro lado, tem um item aqui, né? Tem de lá também. Alguns, na verdade, tem de lá. Primeiro eu vou pegar aquele ali. Eu acredito que eu consigo voltar e pegar este de cá. Não precisa estar na hora do sorteio, não. Ele te seleciona de qualquer forma, é só você voltar depois e ver, conferir. E aí você coloca seu e-mail e seu... O jogo escolheu. O jogo escolheu. Pode é que aqui provavelmente vou pegar aquele item lá de trás. E aí o que acontece? Eu vou ter que cair para pegar o item. Mano, é sério. Esse machado, essa massa lá é legal. Mas ela fica com esse negócio brilhando. Não é atrapalhando. Garras de corvo. Só tinha esse aqui. Tecnicamente tem a parte de lá, mas eu não vou conseguir chegar lá agora. Eu acho que lá eu vou chegar... Por ali, será? Daqui eu não chego lá, não. Ó, já tem suficiente para ocupar um outro nível, né? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Cuidado, cara. Fui. Tchau, gente. Tá bom. Tchau, gente. Fui. Tchau, gente. Ah, tá bom. Isso aí, velho. Tchau, gente. E agora? Não, não, não. Não, não. Ah, nossa, eu achei que ia cair, que bom. Pena de curvo. Podia enfrentar aquele cara lá, mas... Na situação atual de eu... Ah, mano, fala sério que você ainda está aqui. Mas eu não tinha... Não tinha matado nessa... Nessa vida, não? Ah, eu voltei... Bem-vindo. De dois de cá, falta quatro níveis. Na real, assim, eu já podia usar o martelo, né? Eu acho. Eu só não posso usar... Pô, ele é legal. Só que ele é pesadão, né? Ou seja... Caramba, ele usa mais estamina que a... Que a outra? Não, mas a gente vai progredir esse acampamento por vinhos aqui. Não, mas a gente vai progredir esse acampamento por vinhos aqui. O cara, genuinamente, não me viu. Não abre por esse lado. Você tá de zoeira com a minha cara. Velho, você me respeita um pouquinho. Você não abre por esse lado... Talvez seja aquele negócio, né? De só voltar aqui depois que eu visitar as profundezas de não sei o que lá no jogo padrão. Bora vazar. Tá, vamos pra Iliceu do Vale Boreal. Tchau. 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 É isso, a gente tem que enfrentar os desafios de frente. O Ui estava ali em cima ou ele escalou de algum lugar aqui? Ah, ele simplesmente aparece. Aí é foda né? Já foi melhor o Dark Souls. Paga um boneco. Será que é agora que eu... Vou conversar com os NPCs extras lá no... No santuário. É, ele genuinamente aparece do nada. Foda. Ok, você tem um segundo ataque bem rápido. Bom que eu vi isso aí. Uma arma amaldiçoada com uma... Uma lâmina invisível. Que da hora. Uma lâmina invisível. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 direito com o tips. Ok, a gente volta, cura. E eu quero ver lá a mulher, se ela me dar, se é a mulher que vai me dar a boneca pra vir aqui. Boneca, sei lá. Eu tô com a cabeça dessa mulher, tô com... Ah, se bem que eu acho, é que... Não, 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 ela falou, ela vai falar a mesma coisa. Vá pra base da cidade do pé e mate um Lorde da Sins ou alguma coisa assim. Eu, você não precisa dessa cidade. Oito mil almas pra gente perder. Cadê o torrente? Joguei Elden. Apenas 160 horas no save. Essa aqui é pro bicho não passar pra cá? Duzentos e quarenta horas no PC sendo Xbox. Eu quero comprar ele no Playstation 4, o Elden. Eu quero emprestar pra um amigo meu no Playstation 5. Como é que meu amigo tem Playstation 4, mas... Ah... Eu queria jogar ele no Next Gen. Assim, Next Gen não. É a mesma coisa, né? Mas assim, pelo menos sem travar, porque no PC fica travando. É, mas provavelmente quando sair a DLC, quando sair alguma DLC... Ok, vou ser invisível, mas por enquanto não me ataca. Eu quero ver daqui a 5 segundos. Gente, se você me respeita, eu acabei de chegar aqui. Ok, você faz um... Você tem um ritmo bom de ataques, eu diria. Com o patch de novo parece que foi bem razoável o desempenho. O patch de novo de ontem? Só se for, porque... Eu testei, abri de novo umas semaninhas atrás, sei lá. Acho que deve ter umas duas semanas. E... Aqueles microtravamentos. Na real, assim, o microtravamento acontece até mesmo no Dark Souls. No Sekiro aconteceu, no Dark Souls aconteceu. O único que não aconteceu foi quem? Demon Souls que eu joguei no Playstation 5. Sim. Definitivamente é uma... É, alguma mágica dos jogos da From. Você tem estamina infinita, é? É, o problema do Bloodborne é 30 FPS, sim. Eu tive... A primeira vez que eu abri o Bloodborne, eu abri na TV. Eu não sei se por causa disso. Mas eu tive um problema com o 100 FPS. Ficou muito, assim... Muito claro pra mim, a... A bizarrista, a parada. Mas, aí, quando eu fui jogar aqui no PC... Jogando no monitor do PC... Eu não tive tanta problema, não. Coroa de Cavaleiro Pontífice. Boa tarde, Luizão. Bem-vindo. Eu precisava fazer um Remaster remake dele, só liberar no FPS no Playstation 5 no VRR. É, o VRR ainda é foda, né? Aí já é mais... Exigência, que eu acho que vai demorar muito. Mas... Pois é, mano. Era só, tipo assim, desbloquear a framerate. A gente fala assim, mas... Provavelmente não é só isso, né? Porque, tipo, deve ter algum tipo de... Lógica do jogo é que é travada no 100 FPS. Armadura de Cavaleiro Pontífice. Essa é pesada pra caramba, né? Mas... Ah, 7.3 kills, mas é pior... Ou... Sim, é uma coisa boa. O mod do Bloodborne tá pronto. Você vai pegar o Corde do cara e reaproveitar. E aí você tem um escudo. Vê, eu vou clicar pra atacar e ele vai atacar junto, ó. Lembra? As vezes nós fazemos semi-hitbox do lado das animações Se alterarmos o framerate Pode ser que isso venha a trazer problema com hitbox Não diga que é o caso, mas pode ser sim Tem muita coisa que as vezes é travada no FPS Coisa que não faz sentido do ponto de vista de longo prazo De se pensar em modificar o jogo Mas que era o que era necessário para lançar o jogo na época e pronto E você está com cara de que vai ser daqueles que Se sua espada pegar em mim, eu vou levar tipo 80% de dano Ou alguma outra frescura Tipo, você ressuscita Ou você vai acompanhar o brotherzinho ali da coroa Tá? Tá? Vamos lá. 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 Ah, o negócio faz curva. Este é o problema. Ah, você é um desgraçado, né? Você vai ficar... Vai ficar recuado aí, né? Um... Nada... Nada... Lançar para... Lançar para... A placa de vídeo... Ou... Ou... Parabéns... É um desgraçado, né? ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai estabilizar... Vai estabilizar a minha CPU... Então, quando chega assim, né? Então, quando chega assim, ele... Que usa toda a minha... Que usa toda a minha CPU... Que usa toda a minha CPU... Que usa toda a minha CPU... Não toda, mas... Uma besteira, velho. Ó, aqui está de boa. Ok. Subiu um pouco, mas ainda está de boa. Ok. Tem que ver, talvez... É... Esses... É... Bom... É... Eu vou almoçar, galera. E vou... Porque é uma e meia já. Duas horas tem a tradução, né? Então, eu vou comer alguma coisa agora. E aí... Eu finalizo. Aí, depois a gente volta para Dark Souls. Então, por hoje... Por agora, né? Dark Souls vai ficar por aqui.